E aí galera! Beleza! Aí o Cunha aqui, e aí Cunha, você está esperando aí? Não, tec tec! Esse tec tec da Blue Angels, para sair? Carregado aí, ele carrega o esquerdo aí! Cadê? Aí, reta aqui, vamos lá! Ah, tá, olha velho! Galera aplaudindo, ó! Que bacana, né velho? Que bacana! Os bichos são foda, né velho? São bonitos mesmo, os caras são bons no negócio! Fizeram um looping, formação Olha lá eles descendo galera! Cada um para um lado! Ó! Que massa! Olha velho! Nessa agora aí, eu acho que cada um agora vai espalhar e depois volta e cruza todo mundo! Cada um vem de um lado! Aí ó! Um para lá, o outro para cá, o outro para lá! Aí eles vão dar uma volta! Cada um para um lado! Ó! Subindo! outro! Outro ali! Uou! Outro ali! Ah! Agora vai mergulhar aqui, hein! Ó! Virou! Nossa, olha velho! Uh! Olha velho! Uuuh! Vem! Uuuh! Uuuh! Ó! Olha lá! Agora vai cruzar todo mundo! Vai cruzar lá no meio, lá em frente de São Francisco Todos eles Cada um de um lado chegando Vai chegar dois vindo lá do outro lado da ponte Eles vão cruzar todo mundo agora Cada um para um lado Olha lá Aí a doideira Olha aí galera Moleque Olha você e o Enner É, tem isso também Olha pra lá De frente, são vocês dois pra mim De frente pra mim Ah, para Olha o rá 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 aí galera É dois Rá 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 tá com a vida mansa hoje Meu pai do céu É nóis galera Espero que vocês tenham gostado Eu ia, lá vem eles Vem baixinho lá Olha lá Olha lá eles Olha lá É, mas eu também tô colocando um pilotinho em meio, um safado hein Ventando pra caramba Mas tá bom, dá pra mostrar as imagens aí pra vocês Futuramente a gente compra uma câmera melhor, né? Pra fazer essas filmagens, dar um zoom Você vê que tem muito barco indo embora agora, né? É porque o show tá acabando Então agora todo mundo começa a acelerar pro seu zoom Já tá quase no final do show já E é isso aí Valeu galera, a gente se vê aí, um abraço